How Stuff Works, é legal saber! Todos nós já ficamos presos em engarrafamentos alguma vez, mas este engarrafamento é um pouquinho diferente. Esta é uma ponte levadiça situada na costa da Carolina do Norte, e enquanto você tem que esperar para atravessá-la, descubra a fantástica tecnologia que faz isto funcionar. De maneira bem simples, você pode pensar na ponte levadiça como uma gangorra gigante. Isto porque toda a sua estrutura é baseada na ideia de contrapeso. Embaixo da ponte há um enorme compartimento fechado, cheio de blocos de concreto de 100 toneladas. Movimentar o compartimento para baixo vai contrabalançar o peso da ponte e levantá-la. Dois pequenos motores elétricos movem o compartimento. O motor dirige uma série de engrenagens e eixos. As engrenagens empurram o compartimento para baixo, de modo que os braços da ponte se levantam. O How Stuff Works explica como funcionam as pontes levadiças. How Stuff Works é legal saber.